Olá, começa mais um Estação Cultura. Hoje a gente conversa com o curador do Festival de Cinema de Gramado, que começa nessa quinta, Marcos Santuário. Também a quarta mostra sonora Brasil Sesc, formação de ouvintes musicais. Na reportagem, tudo sobre a mostra Queer Cinema. E a cantora Jéssica Berdê, com quem iniciamos. Jéssica, é contigo, por favor. Quanto tempo levou Sarandeando verões Primaveras a dois Pra depois penecer O puro amor Que nunca nasceu de flor Não vi De que lado saí Se ganhei ou perdi Me cansei de pedir Pra depois esquecer Um falso amor Que nunca valeu por nós De tanto esperar cheguei De tanto ficar me fui De fazer feliz chorei De não ser daqui De não ser daqui Voltei De só dar amor Corri De não escrever Morri De não procurar Achei De sentir a dor Sorri Sorri Não vi De que lado saí De que lado saí Se ganhei ou perdi Me cansei de pedir Pra depois esquecer Pra depois esquecer Um falso amor Que nunca valeu por nós É tolice pensar Renascer, religar E querer replicar A voz De tanto esperar cheguei De tanto ficar me fui De fazer feliz chorei De não ser daqui voltei De só dar amor corri De não escrever Morri De não procurar Achei De sentir a dor Sorri 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 Muito obrigada. Logo, logo a gente conversa. Nessa quinta-feira começa a quinta-feira edição do Festival de Cinema de Gramado na Serra Gaúcha que vai até o dia 26. E a gente recebe aqui o Marco Santuário, que é um dos curadores da Mostra. Ele vai contar tudo pra gente. Bem-vindo, Marcos. Tudo bom? Tudo bem, Líria. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, para começar, quais são as novidades dessa edição aí, esse evento tão esperado, não só aqui no Brasil, nem no Rio Grande do Sul, como também pelos latinos, e esse ano com mais estrangeiros, né? Quais são as novidades? É, e vai um pouco em função da data, né? Nós estamos falando do 45º Festival, quem é do cinema sabe que o Festival de Gramado é o festival mais antigo do Brasil, sem nunca ter parado nenhum ano, né? Há outros festivais que têm mais tempo, como Brasília, só que houve anos em que não aconteceu nenhuma edição. Então, Gramado nunca parou, e como nunca parou, sempre causou isso de desejar que eles venham. Então, 45 anos de festival, 25 anos que a gente está fazendo a mostra latina, ele nasceu só brasileiro, e nos anos 90 tornou-se latino, então vem com essa força também dos filmes latinos, e esse ano também uma parceria importante com o Canadá, abrindo esse espaço também da internacionalização do Festival de Gramado. Essa é a grande novidade, né? Como é que vai ser a participação do Canadá? Eles vão ministrar até cursos, workshops, é isso? Sem dúvida. A gente sabe que o Canadá é um grande país em termos de produções, eu viajo todos os anos para lá no TIFF, no Festival Internacional de Cinema de Toronto, e a gente já tem um relacionamento. Esse ano, o Canadá vem trazendo professores, cineastas, realizadores, e mostrando também em workshops e palestras, o que eles de melhor fazem lá, nesse universo, sobretudo de animação, onde o Canadá é um dos principais países produtores de animação do mundo. E também alguns filmes que vão ser exibidos durante o festival, em mostras paralelas. E vem toda a delegação de lá, junto. Muitos canadenses descendo aí, subindo a Gramado, na verdade, e criando esse vínculo, fortalecendo ainda mais esse vínculo, e dando força nessa vocação de internacionalização que Gramado vem tendo. E quando a gente assumiu a curadoria em 2012, o José Wilker, querido, falecido José Wilker, o Rubens Evald e eu, a gente foi levado para Gramado exatamente para dar um outro olhar a esse trabalho que Gramado tinha. Então, Gramado foi nacional, foi latino, hoje ele é nacional, latino e também internacional, que é a ideia que a gente dá a cada ano. Perfeito. Então, contigo na curadoria também o Rubens Evald e Filho. E com a saída do José Wilker, nós convocamos uma argentina, uma mulher, um outro gênero, argentina, por ser latina, e grande conhecedora do cinema também, que é a Eva Pivovarsky, que então estabelece com a gente essas conexões latinas também importantes. Cabe muito bem, perfeitamente, ao festival. Bom, vamos entrar então nas mostras, nas mostras competitivas, que são formadas inteiramente por títulos inéditos, lembrando isso bem. Começando pelos longas brasileiros. A gente, inclusive, tem imagens de alguns longas que nós vamos mostrar aí. O que você consegue destacar em questão de temática, ou até de títulos, ou até de direção? Você sabe, Lilian, que a gente vem fazendo, nesses anos, um trabalho de buscar filmes inéditos, que não tenham sido vistos, né? Então a gente tem, desde filmes de gaúchos, como o Carlos Gerbasi, que então finalizou o filme para estar em Gramado. Tem o filme do Paulo Betti, que é o segundo filme da carreira dele, o primeiro também esteve em Gramado, que se chama Fera na Selva, que é uma adaptação de Henry James, que ele já fez para o cinema, e, bom, fez para o teatro, e agora para o cinema. E a gente abre o festival com um filme também muito esperado, que é A Vida, do maestro João Carlos Martins, que vai estar em Gramado, vai estar na Rua Coberta, vai tocar também antes dessa abertura, na sexta-feira, né? Já começando com os filmes. E a gente tem também, aí a gente está vendo o Paulo Betti, com o Fera na Selva, mas a gente também tem um filme que nós fizemos questão de aceitar esse ano em Gramado, para continuar o que foi discutido em Cannes, que é essa nova onda do streaming, desses filmes que a gente assiste aonde a gente quiser no processo audiovisual. O filme se chama O Matador, é do Marcelo Galvão, um filme que a gente quis muito que estivesse em Gramado. Ele já esteve em Gramado com colegas e com A Despedida, dois grandes filmes que dialogaram muito com o público e com a crítica. E esse ano ele traz esse filme, que é a primeira realização da Netflix em longa-metragem no Brasil. É esse filme, então, que eu ia te perguntar, é o primeiro original Netflix produzido no Brasil. É outra grande novidade também. O Marcelo mora em Miami hoje e ele já está negociando com a Netflix há um tempo e quando nós soubemos, a gente conversou e ele quis mesmo apresentar o filme, é a primeira mundial do filme no Brasil, no Festival de Cinema de Gramado. E o filme de abertura é João, o Maestro, que é do Mauro Lima, né? Exatamente, do maestro João Carlos Martins, uma vida sensacional e ele também ficou feliz em vir a Gramado e, como eu disse, ele vai estar lá tocando na sexta-feira. Quinta começa o festival com o Educa Video, que é uma mostra de produções dos alunos da rede municipal e na sexta, oficialmente, então, o festival com o maestro tocando, depois o maestro na tela com a Aline Moraes e o grande elenco que vai estar em Gramado e depois iniciando as mostras já brasileiras com o Matador já para entrar na discussão da Netflix, do streaming, do cinema, que foi uma coisa que em Cannes movimentou muito, inclusive Tarantino, que era o presidente do Júri de Cannes, colocou esse tema muito em discussão e a gente quer que Gramado seja o primeiro lugar na América Latina a discutir esse assunto tão contemporâneo. Olha que bacana. Hoje. Bom, continuando nas mostras, então, vamos para os estrangeiros, que também temos algumas imagens aí para mostrar. Tem até filmes, não fica só por aqui, Argentina e Uruguai, tem filmes um pouquinho mais de longe esse ano. Sim, nós estamos falando, Lilian, de dez países que se representam e três filmes com coproduções. Isso quer dizer, coprodução de filmes produtoras latinas com realizadores também de outros continentes, Canadá, Europa e fugindo também do Cone Sul. Nós temos filmes do Uruguai, da Argentina, do Chile, mas tem filmes da Colômbia, do México. Para mostrar um pouco, claro, são sete filmes, é pouco, poderia ser muito mais pela quantidade de filmes que nós vimos, o Rubens, a Eva e eu. Eu acabo de chegar no Festival Internacional do México, onde vi também vários filmes, alguns deles podem estar inclusive no ano que vem, mas a representação desses que nós estamos vendo agora na tela é um pouco o principal produto do cinema latino desde 2016 até hoje, que, bom, foi selecionado de dezenas de outros filmes que vem gramado já há muito tempo como uma tela importante. A temática foge daquele, daquela América Latina miserável, problemática, socialmente, ainda que nós estejamos vivendo alguns momentos assim, mas se trata de, sobretudo, vivências humanas, pessoais, e mostrando a sociedade desde um ponto de vista até mais humano e colocando personagens com os quais a gente pode também fazer uma empatia importante nós, os brasileiros. Para encerrar, então, lembrando que também tem os curtas, os curtas gaúchos e os curtas brasileiros, são 14 filmes aí em cada. Para encerrar, então, rapidamente, os homenageados, Marcos. Vira Paz, no troféu Oscarito, que é a maior honraria do festival, com todos os seus anos de carreira, Otto Guerra, ganhando o troféu Abelim, no ano em que se comemora 100 anos de animação no Brasil, um dos grandes animadores do Brasil, que, por sorte, é gaúcho, também homenageando, também homenageando esse universo latino, Soledade Vigiamil, que é uma musa do cinema e da musicalidade latina, para também trazer esse olhar feminino do universo do cinema e da música. E o Antônio Pitanga, também um grande ator brasileiro. Que está sempre por aqui, no festival. Sempre por aqui, ama Gramado, e Gramado também ama e respeita o trabalho. Então, são os quatro homenageados principais, mas também tem, Lília, nesses 45 anos, vários outros homenageados, que ajudaram a construir o Festival de Gramado, desde o primeiro momento, lá com o Horst Volk, na primeira edição, e até hoje, com quem, no ano passado, nos ajudou a construir esse trabalho, que vai seguir por muito tempo, se Deus quiser. Tá certo. Muito obrigada, muita honra te receber aqui, Marcos. e vida longa ao festival. Sempre. Sempre. Lembrando que o Estação Cultura vai fazer uma longa cobertura, como tradicionalmente faz todos os anos. Você não pode perder todos os dias, então, a partir de quinta-feira, toda a cobertura aqui no programa. E até 30 de agosto, o Cine Santander Cultural promove um ciclo dedicado à temática LGBTQ. É a mostra queer cinema, com filmes de 13 países, seis do Brasil, 22 longa-metragens e uma minissérie de TV de diversos gêneros sobre esse universo. Em sessão comentada no final de semana, o diretor de cinema argentino, Marco Berger, conversou com o Newton Silva. Dá uma olhada. O cineasta argentino, Marco Berger, participa com dois filmes da mostra queer. Que filmes são esses? Taekwondo e Hawaí. Ou Hawaí e Taekwondo em português. E de que tratam esses filmes? Hawaí é uma história de um escritor que está cuidando uma casa e chega à casa que ele está cuidando um amigo de a infância e que não o veia hace um montão. E é um chico que está um pouco desamparado nesse momento, não tem onde viver, se mudou de la casa de Uruguai, se vino para a Argentina. Então, o amigo decide dar trabalho durante o verano na casa. E esta espécie de relação de poder como o proprietário e o emprego, sumado com a amistade, começa a ver um jogo que é uma mistura entre o poder que têm de classe social e uma espécie de relação confusa entre eles onde de a pouco pareciera que se van como enamorando. Essa é Hawaí. E Taekwondo é a película sobre dois chicos que se conhecem por fazer Taekwondo juntos que um vai às férias ou às vacações do outro e oculta que é gay. Então, ele tem que viver em casa com ele e com todos os amigos, que é um grupo de heterossexuais muito machos, sem que ninguém sepa e ele tem como também uma intenção com seu amigo de ver se o outro é gay ou não, que é o que se vai revelando na película. Como é que você vê esse gênero? A gente pode considerar o queer um gênero no cinema hoje? Na realidade, eu não o considero um gênero. A situação é a seguinte. Eu, como gay, retrato como eu vejo o mundo. Eu conto o que a mim me interessa da minha visão sobre o mundo, do meu ponto de vista. Então, se eu conto uma relação dificultosa de classe social, eu conto entre um escritor que é homem e um emprego que é homem. E, em princípio, por exemplo, com Hawái, o que se pone em jogo aí é, mais que nada na película, a classe social. Como o que tem poder pode abusar, por assim dizer, do que está trabalhando. Em um momento lhe regala roupa e para que o outro se provee a roupa se tem que ficar desnuda. Ele vê, como são dois homens, estão autorizados, mas ao mesmo tempo há uma tensão latente entre eles dois porque se gostam, mas sempre o jogo desde uma intenção como como é o mundo para mim, como funciona o mundo para mim. Uma vez que eu faco essas películas, todas as que dizem Plan B, Ausente, Hawái, aí é onde aparece a categoria de ubicarlo em uma zona com outras películas que tocam a mesma temática. Mas no meu caso não é uma decisão personal, não é uma decisão de quero fazer cine gay. Eu o que eu faço é, conto como veu o mundo eu e, a partir de aí, creio historias que ao cine gay lhe interessam e as tomam. Entende? É um pouco diferente. E como é que você trata essas imagens? Não, bueno, a fotografia trato de, em quanto a a forma de ser muito naturalista e, bom, me gusta muito a beleza, a beleza do quadro, como se fossem quadros pictóricos, como se fossem pinturas. E, em quanto a a forma de contar as histórias, jogo muito com algo que o cinema em geral ocultou, que é a beleza do homem ou o erotismo do homem. Por isso, eu faço como um jogo homoerótico. como que, na história do cinema, a mulher se a desnuda, se a expõe, se a muestra e ao homem se a oculta. Então, quando eu comecei a fazer cinema, a ideia foi dar a volta. Em as películas minhas, as mulheres estão mais ocultas e o homem que está desnuda, exposto, como um ser para desear. Eu jogo muito com o deseo sobre o corpo masculino. Essa é a forma de contar as histórias. Como para, um pouco para provocar também, para romper o machismo que existe um pouco no mundo, como que o homem é o que domina e a mulher é a que está exposta e a que recebe as miradas. Eu, neste caso, ponho a mirada sobre o homem, sobre o corpo masculino, marquina. A gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Não sai daí. Voltamos. Começa hoje, na capital, a quarta mostra sonora brasileira. Brasil Sesc, formação de ouvintes musicais. Um evento que tem música, tem oficinas, tem palestras. E está aqui com a gente o Anderson Miller, que é coordenador de música do Sesc Estadual e é quem vai nos dar todos os detalhes da programação. tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Bom, para começar, vamos falar assim do Sonora Brasil, né? Ele é considerado o maior do país em circulação musical, é isso? Foram centenas de apresentações já, anualmente, sempre. Isso, ele é um projeto de circulação nacional, ele está indo para a sua vigésima edição, são por ano, são mais de 480 apresentações musicais, são oito grupos circulando o Brasil todo, com as duas temáticas que estão sendo trabalhadas no Bienio, que é as bandas, formações e repertórios, e a outra temática que é na pisada dos cocos, que o Rio Grande do Sul receberá no ano de 2018. essa das bandas, então, é agora, né? Isso, é. Vamos explicar um pouquinho o que é das bandas marciais? das bandas de música. O projeto, ele sempre busca identificar temáticas que foram importantes para a construção da música no Brasil. A partir daí, se escolheu essa temática. Por que das bandas? Porque as bandas, ela muitas vezes é o primeiro acesso, né? Do jovem ou de um músico à teoria musical, a instrumentos, né? E é uma grande formadora de músicos para as orquestras e também toda a questão de formação musical. A gente já está vendo umas imagens ali. São grandes bandas nacionais, assim, de orquestras, né? De conjuntos de câmaras, é isso? Isso. Como é que foi feita a seleção, assim, das bandas participantes? A seleção é uma curadoria que se encontra ao longo do ano, uma vez por ano, um técnico de cada estado. A partir daí, se define a temática e vai buscar grupos que possam representar essa temática. Para essa temática de bandas, foram identificados alguns recortes. Então, a gente vai receber quatro grupos que se apresentarão no Sesc todo dia às 20 horas. Cada grupo vai apresentar um recorte. Por exemplo, amanhã, a gente vai ter a Semadip, a Corporação Semadip, que vai trazer o recorte dos hinos, das marchas e apresentar instrumentos de fanfarra. Na quarta-feira, a gente terá a União Josefense, que é uma banda centenária de 1876, de Santa Catarina, que ela vem, e vai apresentar os festejos populares, vai falar um pouco das músicas de gafieira. na quinta-feira. a gente vai apresentar a bandinha, que vem do Amazonas, do estado do Amazonas, e vai apresentar várias influências que eles têm na questão limítrife que eles têm de países. Então, vai apresentar guitarrada, lambada, vai apresentar outros cúmbia, salsa, merengue, por conta das divisas que eles têm ali. E na sexta-feira, a gente vai apresentar o Quinteto de Metais, que é um recorte mais da música, das bandas, as influências contemporâneas na música orquestral. Perfeito. Como é que o pessoal faz para participar? Tem e-mail, Facebook, como é que é? Na realidade, os ingressos para as apresentações já podem ser retirados lá no Sesc, das 8h às 19h45, as senhas, ou mesmo uma hora antes das apresentações, havendo disponibilidade. Também tem o e-mail cultura, centro, arroba sesc, traço rs.com.br, e tem também o site do Sesc, que é o sesc, traço rs, barra sonora Brasil. Lá tem todas as informações, além dessas informações, a gente tem, além das programações artísticas, das bandas que vão se apresentar, tem também as oficinas e palestras disponíveis para o público. Tá certo. Muito obrigada pela tua presença, sucesso lá no evento. A gente que agradece o espaço. Fica aí o convite, então, entre 15 e 18 de agosto. Mas eu estou aqui, estamos aqui no programa com a Jéssica Berdê, que é cantora, compositora, instrumentista, que você está aqui trabalhando na divulgação e na gravação do primeiro EP invisível, que é totalmente autoral. Isso mesmo, Jéssica? Tudo bom? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Pois é, a gente está com essa campanha de financiamento coletivo, que é uma forma de viabilizar esse projeto e também de envolver as pessoas que se interessam pela arte, pela música, que conhecem o meu trabalho, na realização desse primeiro registro das minhas músicas. Está sendo bem legal esse processo todo. Está certo. Como é que é a tua formação musical? Você começou super cedo, aliás, você é bem nova, quantos anos você tem? Tenho 24. Mas você começou super cedo. É, a música sempre foi uma coisa muito presente na minha casa, na minha vida, desde sempre. mas eu comecei a cantar em festivais de intérprete com 12 anos. Com 16, eu já tocava em bares, eventos e tal. E sempre compus desde aquela época, desde bem jovem. Mas agora, depois de ter vindo aqui para Porto Alegre, que eu encontrei bastante gente muito boa, com trabalhos excelentes, eu comecei a querer também mostrar essas músicas que estavam guardadinhas lá, né? Muito tempo. Perfeito. Quais são os temas que tu costuma explorar assim, musicalmente, que são recorrentes no teu repertório? Ah, a gente fala sempre de amor, né? Falo sobre várias coisas, mas sempre é uma coisa também bem natural quanto histórias que são minhas, histórias de amigos, histórias que podem ser de quem está ouvindo, então é bem... Tá legal. Bom, vamos fazer o convite aí para o pessoal participar da campanha da gravação do teu EP, né? Como é que faz para participar? Rapidinho. A campanha está no site Kikante, que é um site para financiamentos coletivos, é só entrar no site kikante.com.br e procurar pelo meu nome que vai encontrar. O link também está espalhado pelas minhas redes sociais. Kikante, se escreve como? K-I-C-K-A-N-T-E. Kik, The Kik, The Kik, The Shoot in English. E tem... O site aceita pagamento com boleto ou cartão em até seis vezes. E tem pessoas também que preferem entregar a contribuição em mãos e para cada contribuição é importante falar que existe uma recompensa. Então, algumas pessoas pensam que a doação, na verdade, é uma pré-venda do trabalho que está em produção. Materiais exclusivos de recompensa. Obrigada, querida. A gente encerra essa edição com mais música. Até amanhã. Me seduz Me diz teus versos sutis Me redesenha os quadris Me dá tua boca de anis Lindus A fazer tudo o que eu sei A aprender o que eu não sei Me revelar pelo avesso Me dá do fim pro começo Me deduz Se me adornei no teu quarto Se o que eu sou já descarto Se por ti faço o que for Por amor ou sem amor Me deduz Se me adornei no teu quarto Se o que eu sou já descarto Se por ti faço o que for Por amor ou sem amor Me seduz Me seduz Me diz teus versos sutis Me redesenha os quadris Me dê tua boca de anis Me dê tua boca de anis